Would you like some coffee? Yes, I would like some coffee, please. Hello, sobrinhas e sobrinhas fofurinhas da titia. Se você tá aqui nesse vídeo, se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você não quer mais falar com o robô. E se você não quer mais falar com o robô, esse vídeo vai fazer muito, muito sentido. Porque existe aquele inglês, que eu sempre falo que é o inglês da vida real, que é muito diferente daquele inglês de caixinha que a gente aprende no livro. Aquelas respostas todas prontinhas, certinhas e a gente vai falar um pouco disso. E se você quer destravar o seu inglês de fato e parar de falar igual o robô, bem a naturalidade, pronunciar mais bonitinho, diminuir o seu accent e também ganhar essa malevolência na hora de falar, você precisa estar na minha próxima turma de mentoria. A mentoria 21 funciona como se fosse uma imersão durante 21 dias, a gente vai ficar em contato todos os dias. Além disso, ainda vou te dar feedbacks individualizados para corrigir você no detalhe. Tem um link aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais. Bom, se você achou esquisito aquela conversa lá no começo de Você gosta? Você gostaria de um café? Sim, eu gostaria de um café. Claro que as pessoas na vida real, no inglês na vida real, não vão falar desse jeito. Então, em inglês também não podemos ficar só com a cada mentalidade das respostas prontas. Sabe aquela frase que a gente aprende no primeiro dia da aula de inglês? How are you? E a pessoa responde, I'm fine, thanks. Hoje em dia é muito, muito raro alguém usar I'm fine, thanks para esse fim. Inclusive, eu falo, ai, eu estou bem. E é pior ainda quando vem, I'm fine, thanks, and you. Que é uma resposta muito quadradinha, muito dentro da caixinha. Existe, sim, uma regra que a gente pode utilizar, que é chamada de short answers, para dar um pouco mais de malevolência para o seu inglês. Nós vamos falar um pouquinho dele, como ele funciona na norma culta, mas também vamos deixar um pouquinho de resposta sim e não, mais natural, do jeito que a gente falaria na vida real. Então, pensa aí comigo. Se um dia alguém chega para você e fala assim, você gosta de café? Você não vai responder sim, eu gosto de café. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que a gente não vai só responder sim, tá, em inglês. Quando você responde só o yes ou só o no, pode parecer para outra pessoa, para o seu interlocutor, que você está desinteressado na conversa, que você não está afim de conversar. É meio que um, tá, tá, tipo, pode parecer rude. Então, se você quer responder uma coisa mais curtinha, você pode sim se utilizar da regra dos short answers. Como que é essa regra? É uma regra que você tem que prestar bastante atenção em como foi feita a pergunta. Porque como foi feita a pergunta é o auxiliar que você vai usar para responder. Então, por exemplo, eu faço para você uma pergunta com o verbo can, que é o verbo poder no sentido de conseguir. Can you dance? Por exemplo, você consegue dançar? Você pode se utilizar nessa regra dizendo yes, I can, ou seja, eu uso can na pergunta, então eu vou usar o can na resposta. E o no também seria do mesmo jeito. No, I can. Então, eu estou usando a mesma regrinha. Perguntei com can, vou responder com can. Se eu te fizer uma pergunta, por exemplo, com do, do you like dancing, for example, você pode responder yes, I do, or no, I don't. Então, a gente está usando um short answer. Mas, lógico que você sempre pode dar uma entonação até mais natural, para não parecer uma coisa muito robotizada. Então, você pode falar yes, I do, e continua, inclusive, a conversa, dá um feedback para a pessoa continuar perguntando. Então, é legal para você deixar isso parecendo um pouco mais natural. Bom, então, você sempre vai ter que ficar ligadinho para responder dessa maneira no auxiliar que foi usado, tá? Então, isso também ajuda você a ficar um pouquinho mais natural. Eles se utilizam, sim, dos short answers, e não é uma coisa, assim, tão esquisita e tão robotizada. Mas, se você quer deixar isso ainda mais natural, tem outras opções que você pode usar para responder perguntas de sim ou não. Por exemplo, para sim, você pode simplesmente responder Ou se a pessoa te faz um convite Claro, conta comigo, eu estou dentro. Então, é muito comum a gente responder as coisas no português do dia a dia, a gente fala assim Ah, claro, com certeza, vamos aí. Então, em inglês também, vocês vão ver bastante dessas respostas. Yeah, sure, actually, absolutely, let's go, let's do it, tá? Então, são respostas boas para você usar que vão fazer você soar um pouco mais natural. Já para o não, a gente também tem outras formas de responder que pode ser um nope, no way, not at all, or not this time, or maybe some other time. Hoje não, talvez um outro momento, ou I don't think so. Eu acho que não, tá? Então, até para um convite, você pode responder com esse I don't think so. Então, qualquer uma dessas respostas de não também vai deixar o seu short answer mais parecido com algo que você vai encontrar na areia, ou seja, na vida real. Então, as pessoas falam mais assim do que se utilizando mesmo da regrinha dos short answers. Não que elas estejam erradas, mas você pode usar esse jeito mais malevolente, natural para falar. Para perguntas abertas, a gente também vai ter a mesma mentalidade, tá? Para responder. Então, por exemplo, quando a pessoa pergunta para você What's your favorite kind of movie? E aí você não vai responder My favorite kind of movie is drama. Então, fica muito esquisito, porque a gente não fala assim também na vida real em português. Mas a gente vai falar Qual é o seu filme preferido? O meu filme preferido é Fica Esquisito e Robotizado. Então, você não soa natural quando você responde dessa maneira. Então, o ideal é você falar Drama. Pronto. Foi uma pergunta aberta. Você respondeu pontualmente o que é e ponto. Acabou. Por exemplo, quando a pessoa pergunta para você How old are you? Você não fala I am 25 years old. Eu tenho 25 anos de idade. A gente não responde desse jeito. Ah, 25. Pronto. E geralmente para aí no número. Então, para você ter um pouco mais de naturalidade em falar e parecer um pouco mais inserido e não que você tirou o seu inglês da caixinha ou de dentro de um livro. E eu espero de coração que você tenha curtido muito esse vídeo. Se você gostou, não esquece de me dar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, olha só. Já se inscreve agora. Te espero aqui no próximo vídeo. Beijo. Tchau.